Fala galera, beleza? Aqui é isso, todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje, tamo aqui galera, iniciando o episódio 3 da nossa série de Ranking Up galera, essa série que eu tô jogando bem na moralzinha, tá ligado? Eu quero jogar só gravando com vocês, pra mim tentar mostrar a minha evolução, tá ligado? Do zero até a parte que a gente começa a ficar rico, milionário e José Rico. Galera, antes de começar o vídeo, eu queria mostrar pra vocês que o sorteio das contas originais, os ganhadores que ganharam, não, os ganhadores que perderam, né? Enfim galera, os ganhadores são o Tenilson e o Eduardo, tá aparecendo o Twitter deles aí, eu já entrei em contato no e-mail, infelizmente um não respondeu, vou tentar entrar em contato, e se não responder, eu vou tentar sortear outra conta galera, porque a gente vai sortear essas contas, né? Não adianta sortear pra quem não apareceu, tá ligado? Mas sim, eu vou estar entrando em contato aí gente, e se não responder, eu vou estar sorteando outra conta aqui, usando aquele mesmo cadraço de e-mails lá que eu criei, e talvez você ainda pode ter chance cara, olha aí, olha aí. Enfim galera, vou estar mandando aqui os dois ganhadores pro dono da loja lá, pra ele ativar a conta Minecraft no nome de vocês, e vai ser uma parada bem legal galera, enfim, se eu for sortear outra conta, eu vou voltar a avisar pra vocês, beleza? No próximo vídeo, é nóis. Bom galera, vamos colocar, não vou me ficar enrolando muito aqui não mano, primeiramente eu queria pedir um like pra vocês, porque no último episódio a gente bateu 50 mil visualizações. É, eu tô acostumado galera, os vídeos de full PEP pegar muitas visualizações assim, tipo, a galera curte bastante, e eu não vou mentir cara, eu acho que eu tenho uma certa facilidade pra embalar no YouTube com full PEP, tá ligado? Meu cara, meus vídeos sempre ficam recomendados, só que eu vejo mano, que a galera não deixa o like cara, é tipo, mano, 50 mil visualizações no mínimo, 10 mil likes, tá ligado? 10 mil likes no mínimo, tá ligado? E aí cara, firmeza mano? Não. Então galera, se você quiser deixar o like aí, ia ajudar bastante, tá ligado? Não tô obrigando ninguém, tá ligado? Só tô pedindo aqui humildemente. E outra galera, tô gravando esse vídeo aqui, eu tô gripado cara, tô todo ferrado aqui, mas mesmo assim eu falei, mano, preciso gravar velho, faz duas semanas que eu não gravo vídeo full PEP, e full PEP é a parada que o povo mais curte no meu canal, velho, e não, eu tô dando mancada com os inscritos, velho, cê é louco? Mas enfim galera, tô com uma ideia de fazer uma espada muito diferentona hoje, mano, o que que é? Eu tava precisando enrumar essa plot minha, decorar ela, mano, só que eu não queria fazer nada igual a todo mundo faz, tá ligado? Que é tipo, essas farms assim, ó, plot assim com cacto, decoraçãozinha simples assim, tá ligado? Como eu falei galera, eu queria fazer algo diferente, mano, e eu tava precisando fazer o que? Sítio, tá ligado? Vai ser uma parada muito foda fazer um sítio. Nessa área aqui galera, eu quero fazer um celeiro, mano, vermelho, tá ligado? Estilo americano, mano, aquele sítio americano. Nossa, vai ficar uma parada muito foda, velho. E no finalzinho do vídeo galera, a gente vai mexer com spawners, cara, que eu tenho bastante fragmento, que eu andei minerando, mano, e andei comprando da galera, velho. E sério, gente, por que que eu quero mexer com spawners, mano? Porque olha só, agora eu consigo matar todos os mobs de uma vez, mano, ou seja, pra mim farmar isso aqui, ó, beleza, mano, olha só aqui que... Meu pai amado, velho. Pra quem não sabe, antigamente você tinha que ficar hitando mob por mob, né, velho, é horrível. Ou seja, galera, agora a gente vai começar a virar magnata nessa bagaça aqui, velho. Bom, galera, a parada é o seguinte, mano, eu vou pegar aqui na loja VIP, mano, que aqui eu acho que as peças é mais barato, as coisas. Deixa eu ver se eu acho lã. Eu quero fazer o meu celeiro de vermelho, né, velho. Vai ser uma parada bem legal, acho que vai ser bastante diferente, tá ligado, gente? Que que é esquifight, mano? Pô, será que dá pra participar desse fight, velho? Não. Tá, a parada é o seguinte, galera, vocês estão vendo aí na tela como que é mais ou menos o sítiozinho que eu quero fazer, tá ligado? Eu vou fazer nessa região aqui o celeiro, né, porque essa aqui é uma animaria que tem na minha plot, né, que felizmente não dá pra ter seis plot, isso é muito chato, velho, isso é louco. É verdade. Tá, 23, mano, vamos ver aqui. 23 dividido por 2 vai ser 20... Quê? Pera, tá errado isso aqui. Que burro, dá zero pra ele. Tá, vai ser 11, galera, 11. Beleza, galera, praticamente isso aqui vai ser a entrada do nosso celeiro, mano, agora a gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que rodear ele aqui, né, vamos ter que fazer, na verdade, uma caixa vermelha, né, mano? Hum, será que eu faço... Será que eu faço de encontro capote, cara? Porque eu acho que talvez vai ficar estranho, não vai? É, é verdade, não vai dar pra fazer o acabamento do telhado. Beleza, galera, agora eu vou fazer o seguinte, mano, vamos encher tudo isso aqui, fazer o celeiro bem rapidão pra vocês, né, porque esse aqui é um vídeo de rank up, né, não é um vídeo de construção, mas não é um vídeo de build battle, tá ligado? Mas eu acho interessante a gente mostrar também a gente construindo as baradas, fazendo esses bagulho interessantes, sim, tá ligado? Bom, galera, depois de um tempinho aqui, já decidi mais ou menos como que vai ser o meu celeiro, cara, é... Eu tava tentando fazer essa curva aqui, tá ligado? Tava dando vergonha, mano, porque o povo caiu e eu falo, Delete, quer ajuda? Delete, me dá perma, eu te faço melhor, tá ligado? Mas, enfim, ó, tá ficando bom isso aqui, eu tô gostando do jeito que tá ficando, galera, falta ainda fazer os detalhes da porta e colocar o telhado e colocar muita lã aqui, velho, meu Deus do céu. Enfim, eu vou lá na loja, mano, comprar madeira, porque eu acho que eu vou fazer o teto. Deixa eu ver aqui na internet, mano. Ó, o teto é de madeira branca, velho, sempre é de madeira branca, galera, olha só. Mas eu não sei se ia ficar legal de madeira branca, né, velho? Olha, tem como fazer de madeira preta também. Transcrição e Legendas Pedro Negri Beleza, galera, terminei de fazer aqui o celeiro, cara. Eu andei fazendo uma decoraçãozinha aqui, mano. Ficou muito bonitinho isso aqui, galera. Véi, na moral, eu vou falar uma parada pra vocês. Eu tava fazendo aqui no meu celeiro e ficou um monte de escrita aqui olhando assim. E, mano, só ficava rachando o bico de bico porque, tipo, essa parte aqui não saia muito boa, né, mano. Mas eu creio que ficou bem legal isso aqui, cara. Eu gostei bastante dessa decoraçãozinha. Aí, galera, olha só. Eu fiz aqui uns... Ai, meu Deus. Todo dia tem uma merda. Enfim, galera, eu fiz aqui um silo, cara. Que ficou parecendo... Enfim. Tá, galera, olha só. A ideia aqui desse celeiro é... Eu não vou colocar a iluminação dele, né, porque a gente tem um barra-luz aqui. Mano, eu não sei o que aconteceu com a minha internet, véi. Eu não sei. Mas, enfim, galera. Nesses lugares mais escuros, a gente vai colocar... Eu, na verdade, vou colocar Enderman, mano. Porque a gente vai começar a farmar com Enderman. A gente vai começar a farmar com Enderman, galera. E vai ser uma parada bem legal, mano. Porque o Enderman, galera, ele é tipo um mutante aqui. Ele dropa umas coisas diferentes, tá ligado? É tudo customizado, mano. Eu não sei que eu gosto de coisa customizada aí. Que não fica na mesmice. É uma parada legal. Bom, nesse silo, véi, dá pra me colocar alguma coisa aqui dentro dele também, galera. Dá pra me fazer outra farmzinha de spawner. Dá até pra me fazer mais farm de spawner, né, até lá em cima. Vai ficar uma parada legal. Bom, galera, eu vou terminar de fazer aqui o celeiro. O celeiro, não. O sítio, né. A fazenda. Só faltou aquela musquinha. Ah, 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 esteiro, ah. Coloca aí, produção. Aí, galera, tá vendo esses espaços vazios aqui? Como a maioria das farms vai ser ali dentro e aqui, ou talvez debaixo da terra, aqui em cima eu quero que fique bonitinho, tá ligado? Eu vou fazer mais trator daqui ali, ó, que eu fiz um tratorzinho e ficou até que... Ficou lindo isso aqui, né, véi, na moral. Eu vou ver se eu faço mais algumas árvores que eu vou fazer aqui agora, mano. Fazer umas plantaçãozinhas, tá ligado? Pra simbolizar o trigo, né, a cana, a soja. Essas paradas vai ficar um negócio bem legal. E, mano, sei lá, tô gostando dessa plot, hein. Pra mim já é a melhor plot do servidor. Fala o seguinte, galera. Entra aí aqui no servidor, mano. Entra aí no servidor do Major. Muita gente loga pela primeira vez aqui no servidor, galera. E não sabe aonde que eu jogo, tá ligado? Tipo, fica perdido, mano. Mas, pra quem não sabe, temos aqui o outro servidor, né, que é o Next Up, né, que é o mesmo servidor, né, só que esse aqui é um pouco mais fácil. E o servidor que eu jogo, galera, aqui, tipo, é um pouco hard, tá ligado? Mas agora tá até mais fácil porque agora você mata os mob tudo de uma vez só, tá ligado? É uma parada bem da hora. Pra quem não sabe, eu jogo aqui, galera. É onde que tá a minha skin, mano. Clicou aqui, beleza. Você vai entrar e a chance de você me achar aqui é bem pequena. Porque eu sou invisível, tá ligado? Enfim, galera, tô fazendo aqui a melhor plot do servidor, cara. Vamos ver se vai ficar melhor. Eu proponho vocês entrarem aqui e tentarem fazer a melhor plot, tá ligado? Ou tentarem achar a melhor plot, né, véi? Sei lá, a minha tá ficando bonito, véi. A minha tá ficando... Ó, essa aqui tá da hora também, véi. Não, a minha tá melhor. Olha que legal, tá ligado? Você tá andando aqui, mano, do nada uma fazenda, véi. Tipo, nossa, que top, mano. Tá, deixa eu terminar de conseguir essa bagaça e já nós volto pra mexer com spawners. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Beleza, galera. Eu já terminei aqui mais ou menos de fazer aqui a nossa fazendinha, galera. Mas antes eu queria mandar aqui um salve, galera, pra Animais Pet. Que é essa menininha aqui que tá aqui, ó. Ela é muito fã do canal, galera. E ela mandou aqui um recadinho, ó. Você é o melhor youtuber. Ah, que fofinho. O que é isso aqui? Cash, mano? Não é. Check. Olha, eu vou ficar rico aqui, mano. Mandaram 500 coins aqui pra mim. Enfim, galera. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou aqui a nossa plot, cara. Eu acho que, sem dúvidas, é a plot mais bonita do servidor. Quem for a contra que atira a primeira pedra. E, mano, é o seguinte, cara. Só que a gente precisa deixar isso aqui farmacêutico, tá ligado? O que é farmacêutico? O farmacêutico é o bago que vem da farmácia? Não é, mano. É onde você farma, mano. Vamos virar farm. Aí eu tava precisando fazer o quê, galera? Fiz um chiqueirinho aqui, mano. Só que a gente precisa comprar porco. A gente vai colocar uns spawns de porco aqui, galera. Aí, alguns spawns de ovelha aqui também. Essas paradas, tá ligado? E, galera, eu tava dando uma olhada, mano. Dá pra gente colocar alguns spawns aqui também, velho. Tipo, fazer uns andarzinhos. O que vocês acham? Eu não acho nada. Aí, galera, a gente vai comprar... O spawn de Edaman mutante, cara. Nossa, vai ficar muito foda. A gente vai colocar ele aqui no meio. E ninguém vai poder acessar essa parte aqui, né, mano? Tipo, eu vou vir voando. Só os vips vão vir pra cá, tá ligado? E deixa eu pegar... Deixa eu vender essas cabeças. Tá, galera? Peguei aqui uns fragmentos extremos, mano. Vamos fazer o seguinte. Ah, tem essa árvore aqui que eu preciso terminar, cara. Nossa, ficou muito lindo isso aqui, mano. Depois eu vou ver se eu faço outra árvore aqui, ó. Nessa quina aqui, mano. Vai ficar da hora. Eu gostei do estilo de plantação, velho. Ficou mó legal, né, cara? Nossa, eu sou demais, cara. Eu sou demais. Deixa o like, velho. Pelo amor deus. Nossa, o girassol. O girassol ficou lindo, né, mano? Na moral. Tá, galera? Dando aqui o warp frag, mano. Você vem aqui pro barco, né, mano? Que é o barco dos piratas, olha só. E aqui a gente vai comprar algumas cabeças e comprar nossos primeiros spawners, né? A gente já tem alguns spawners que estavam lá até nascendo esqueleto, né? Depois eu vou ver onde que eu ponho eles. Mas aqui temos aqui o tipo de mobs, né, ó. Mobs comum que vai vir... Pig, essas coisas, né, ó. Depois a gente compra, galera, pra colocar lá na fazenda, né? Vamos ter que dar uma olhada pra ver o que que tem aqui, ó. Pig. Ovelha. Ó, mobs raros, galera. Tem zumbi. Creeper. E cachorro. Nossa, dá pra fazer um canil também, velho. Ó, galinha. Ah, tem spawn de galinha aqui, ó. Dá pra nós colocar galinha na nossa fazenda também, né? Fazer um galinheiro. Vaca e cogumelo. E zombie pigma. Aí, galera, aqui temos os mobs mais raros do servidor, né? Que são a bruxa, a iron golic. Isso aqui eu acho que dá um dinheiro desgramado. Mas nada tão apelativo contra o nosso Enderman mutante, galera. Sim, a gente vai comprar ele hoje, cara. Tá, galera, pra me comprar o spawn de Enderman, eu preciso comprar uma cabeça de Enderman. Pra comprar a cabeça, eu vou clicar aqui nessa placa aqui, ó. E olha só. Eita! Ah, 20 e poucos milhões, você é louco? Caraca, velho. Vamos comprar uma aqui. Vamos comprar mais uma. Quantos que é? 25? Ih, rapaz. Quase que eu compro mais uma. Tá, galera, ó. Comprei dois spawners, mano. Eu acho que esses dois spawners, como fica a gente na minha plot o dia inteiro. Não o dia inteiro, né, mano? Mas como às vezes tem gente aqui, ó. Ó, tem nego aqui, tá ligado? Ou seja, vai ficar carregando o terreno pra mim, né, gente? Isso aqui é muito bom. Deixa eu colocar aqui no centro certinho. Tomara que nasça, tá ligado? E não fica bugado. Ih, rapaz, não tem centro aqui. Eita, pega. Vai assim mesmo. Dá nada não. O que importa é farmar. Tá, galera, eu vou pegar meu machado boladão aqui, ó. Esse Enderman, galera, ele dropa. Olha o que que ele dropa, mano. Melancia reluzente e Nether Star, mano. O bagulho é um Wither, tá ligado? Tá, eu acho que a gente vai conseguir farmar bastante com isso aqui, galera. Só que, né, dois Enderman não dá pra muita coisa não, velho. A gente vai ter que farmar bastante com fungo ainda. Pra gente conseguir um dinheirinho ali a mais, né? Tá, galera, olha só. Temos aqui mais espaço pra gente colocar outros mobs, né? Aqui eu vou colocar os mobs mais raros também. Tipo, bruxa, iron golem. Nessa área aqui da coisa, tá ligado? Ó, ficou certinho esse cedero aqui, velho. Caraca, meu deado. Tá, galera, eu vou matar aqui, ó, 14, mano. O legal, velho, é que agora mata tudo de uma vez, galera. Tipo, antigamente... Olha eu matando com o machado errado, velho. Sai daqui, machado maldito. Pra que agredir? Não tem necessidade isso. O legal, galera, é que agora dropa tudo de uma vez, tá ligado? Antigamente tinha que ficar matando mob por mob. Ó, 41k, velho. Nossa, vai farmar bastante isso aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou comprar aqui agora outros spawners. Pra gente começar a colocar aqui, tá ligado? Pro povo ir farmando. Ah, não. Eu não posso liberar pro povo farmar porque senão o povo também vai matar meus Enderman. Eu não posso colocar esses Enderman aqui não, velho. Na real, se eu fazer uma farm pública, galera, tem como eu deixar, tipo, ativado pra eles matar, tá ligado? Beleza. Mas os Enderman não podem ficar aqui fora porque senão eles também vão matar os Enderman. E eu não quero que eles matem o Enderman porque o Enderman é só meu, tá ligado? Hum, eu tive uma ideia, mano. Calma, galera. Eu tive uma ideia. Dá pra me colocar Iron Golem aqui, né? Pro povo ir farmando também. E a bruxa aqui também pro povo ir farmando. Aí eu faço aqui embaixo, galera, uma salinha privada só pra mim com Enderman. Aí quando o povo vai farmando aqui os dois, vai carregando os Enderman ali pra mim e aí quando menos espera só tá, tipo, um bilhão de Enderman pra nós matar, velho. É, vai ser isso aí mesmo, cara. Vai ser a fazendinha autossustentável, cara. O que vocês acharam, velho? Que top, tá. Só que isso aqui não vai ser agora, né, mano? Vai ser mais pra frente que a gente também não tem dinheiro pra cargar nada aqui, né? Eu acho que não tem o que muito fazer aqui, mano. Eu acho que eu vou tentar investir numa loja de fragmento, né? Eu acho que eu vou tentar... Faça como todo mundo. Acabe logo com a tosse com o xarope Sedavan. Sedavan combate a tosse. Elimina a secreção. Eu acho que não tem o que fazer muito aqui, galera. Vou tentar investir numa loja de fragmento, mano, onde que eu possa comprar fragmento dos outros, né? Só que eu ainda tô pobre, mano. Eu acho que fragmento tá um negócio raro aqui. Aí, tipo, pra você vender... Tipo, se você minerar e vender o fragmento, você consegue ganhar muito dinheiro, galera. Só que, tipo... Só compra quem tem dinheiro, tá ligado? E eu não tenho tanto dinheiro pra ficar comprando fragmento, assim, né, velho? Ó, 121 mil, cara. Já dá, tipo, a farm de fungo quase, mano. Não, a farm de fungo dá 200 e poucos, né, velho? Caraca, se eu juntar mais alguns golems, galera... Vai substituir a minha farm de fungo. Tá, galera, a parte é o seguinte, mano. Deixa ideias aí aqui nos comentários pra coisas adicionais que a gente vai colocar aqui na nossa fazenda, né? Tipo, ah, Dret, faz isso. Faltou isso. Dret, coloca isso aqui que vai ficar da hora. Tava precisando de fazer outro tratorzinho aqui, mano. Como se tivesse arado, tá ligado? É um trator com umas pava. Nossa, ficou um negócio legal. O tratorzinho aqui ficou da hora também. E essa árvore aqui, galera, falta eu fazer a folhagem. É que eu tô com preguiça mesmo, mano. Demorei muito tempo pra fazer isso aqui, tá ligado? Bom, galera, tô passando aqui no finalzinho desse vídeo pra agradecer vocês aí, né, pelo apoio que vocês me dão. E a parada é o seguinte, galera. Tô fazendo o finalzinho aqui separado porque eu não fiz o final. Na verdade, eu não tenho o final. Por quê? Porque, quem não sabe, eu perdi muita coisa no meu PC, né? O PC estragou, deu pau. Eu não perdi os vídeos, não perdi nada, galera, de edição. Graças a Deus, né, consegui salvar essas partes. Só que não salvei todas, né? Porque, pra quem não sabe, vídeo é um negócio pesado, galera. Então não deu pra salvar tudo. Mas, enfim, cara, só vi as partes mais importantes. A gente tem o vídeo aí pra vocês, vocês estão vendo. Eu acho que foi bem legalzinho esse vídeo. Então eu tô passando aqui no finalzinho pra pedir o like de vocês, galera. Se inscreve no canal. Vamos tentar chegar aí a 120 mil inscritos. 120 mil inscritos, velho. Isso é louco, mano. E, galera, é isso aí, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. O IP do servidor vai estar aí na descrição. Caso você quiser comprar VIP também, vai estar aí na descrição. Loja, cash. Tem todas as informações lá, galera. Pode ter certeza que é 100% confiável. Ativado na hora. Pra quem tiver com dúvida, assiste meu primeiro vídeo. Que eu comprei cash com o meu dinheiro, galera. Que é a minha conta do mercado pago. E, tipo, em menos de dois minutos o cash veio pra minha conta. Isso é muito bom, sabe? Mas é só pra quem quer mesmo, galera. É só pra quem tem condições, tá ligado? Eu mesmo não tenho condições, galera. O cash é tudo doado pelo servidor pra mim estar fazendo meus vídeos, né? Pelo menos isso, tá ligado? Eu sou muito grato a eles. Mas quem tem condições, gasta aí o seu dinheiro no que preferir, mano. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, como eu falei, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal. E comentem aqui o que vocês querem ver nos próximos vídeos de FUPP, galera. Tipo, eu fico muito perdido porque vocês só assistem, mas no comentário faz isso que seria legal. Faz aquilo que seria massa, velho. E eu preciso muito disso, mano. Na moral. E praticamente é isso, galera. Um grande abraço. Falou. Fui. Fui.